Olá, tudo bom? É um grande prazer ver você por aqui de novo. Olha só, vamos verificar a resolução de mais um exercício. Isso aqui é uma correção especial para você. Acompanhe aí da sua casa, tá legal? Caso você não tenha conseguido, óbvio, né? Chegar o resultado, esperar. Se não conseguir chegar, acompanhe aqui o raciocínio e depois tente refazer o exercício até você conseguir, tá legal? Vamos lá então, amigos. O enunciado diz assim, Resolva em R as seguintes inequações usando o processo que julgar mais conveniente. Aí, como sabemos, existe mais uma maneira de encontrarmos, né? De resolvermos as inequações, não é? Então, a mais simples nesse caso aqui é a tradicional de já efetuar os cálculos direto sem ter que fazer o estudo de sinais, tá certo? Então, vamos lá. O que percebe-se é que nós temos uma subtração, não é? Que são frações. Então, subtração de frações, se eu quiser eliminar com o denominador, eu posso fazer o MMC, não é verdade? E nesse caso aqui, ó, o MMC vai ser entre 10, perdão, entre 4 e 10, e aqui embaixo não tem ninguém, nós podemos colocar 1. Esse vai ser o MMC. MMC entre 4, 10 e 1, você sabe como é que faz isso, eu lembro, né? Não, ó, 4, 10 e 1. Olha lá, MMC entre 4, 10 e 1. Dá para dividir por 2, então vamos dividir por 2, né? Porque dividir por 1 não faz nenhum sentido. Então, vamos começar por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. 10 dividido por 2 vai dar 5. O 1 não vai dividir ninguém, já chegou no final da linha, ok? Ainda dá para dividir por 2, olha aqui, ó, porque tem esse 2. Então, 2 dividido por 2 fica 1. 5 não dá para dividir de maneira exata, né? O 2, então, se repete o 5. E o 1 já terminou. Esses 2 já acabaram, porque está em 1. Só falta o 5 agora, e 5 dá para dividir por 5. Então, aqui repete o 1. 5 dividido por 5, 1. E aqui o 1. Olha lá, MMC, 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20, né? Lembrando que tem que multiplicar essas parcelas aqui. Tá legal? MMC entre 4, 10 e 1 vai dar 20. Então, nós vamos colocar o 20 aqui. E aqui é uma operação que você já conhece, que é dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, ok? Então, fica assim, ó. 10 dividido por 4, vai dar 5, perdão. 20 dividido por 4, vai dar 5. 5 vezes x, 5x. Esse nó de menos permanece. O 3 está multiplicando todo mundo. Então, basta multiplicar o 3, e depois fazer a distributiva, né? Então, fica assim, ó. 20 dividido por 10, vai dar 2. 2 vezes 3, 6. Nesse caso, faz só a comune que está fora aqui, né? Então, fica 6, aí, dentro do parênteses, x menos 1. Isso é menor ou igual a 20 dividido por 1, vai dar 20. 20 vezes 20, vai lá, vai dar 20. Tá legal? Não se esqueça, hein? Numa equação, ou numa inequação, quando você tiver um denominador que é o mesmo para toda a expressão, aí você pode cancelar. Tá legal? É um atalho, né? Vamos ver o que ficou aqui em cima, então, ó. Aqui sobrou 5x. E vamos tirar esse parênteses, ó. Negativo com positivo, vai ficar, ó. Negativo. 6 vezes x, 6x. Negativo com esse negativo, fica positivo. 6 vezes 1, 6. Isso é menor ou igual a 20. Tá lá, tá vendo? Ficou fácil para resolver, né? Agora, vamos deixar de um lado aqui, né? Primeiro termo, quem tem x e do outro, quem não tem o x. Então, fica assim, ó. 5x menos 6x vai ficar menos x, ok? Do outro lado, né? Menor ou igual a 20. E quem não tem x passa para o lado de lá. Eu já agrupei esses dois aqui porque tá fácil, né? Agora, o 6 é positivo, ele vai para lá negativo, né? Esse atalho. Então, menos x é menor ou igual a 20 menos 6, tá lá. Vai dar 14, tá certo? Mas, resolvendo a equação, nós temos que resolver x e não menos x. Uma alternativa para tirar esse x daqui é multiplicar toda essa expressão por menos 1, né? Aí você troca os sinais e fica numa boa, ó. Negativo e negativo aqui fica positivo. E como esse menos 1 vai trocar todos os sinais, ele troca esse sinal, inclusive. Que ele é menor ou igual, ele passa a ser maior ou igual, ok? E esse aqui que é positivo, passa a ser negativo. Vamos lá, ó. Resultado. x vai ser, para que essa equação tenha resultado, o x tem que ser um valor maior ou igual a menos 14. Então, aqui, se você substituir x, tanto aqui como aqui, por um número que seja maior ou igual a menos 14, esse lado vai ficar menor ou igual a 1. É bem tranquilo, é bem fácil, né? Agora, olha o que ele diz aqui, ó. Resolva em reais, no conjunto dos números reais. Então, a solução, né, a resposta, vamos chamar de conjunto solução, vai ficar assim, ó. Esse elemento x que nós queremos tem que pertencer ao conjunto dos números reais. Tal que o x que nós queremos vai ser o número maior ou igual a 14 negativo. Tá aí, essa é a resposta. Exercício corrigido. Bem fácil, né, querido? Né, querida? Esse daí foi tranquilo, hein? Se você não entendeu alguma passagem, volta um pouquinho o vídeo, dê mais uma olhada. Tente refazer o exercício uma, duas, três vezes. Quantas vezes for necessário para o seu entendimento, ok? Eu encontro você na próxima videoaula. Até mais!